O que é a sua paciência? Vou chamar aqui Tira a brusa, bota uma brusa de casa, filha Nossa, tem aquela do Mickey, o outro em casa Tem a mais velha É, inscreva-se aqui no canal, assista no comentário Tá, 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 tá A gente impressiona Eu conversei com o Tenente-Colonel Saraiva, que é o comandante do 36º Batalha Onde o policial estava lotado Ele disse que durante o interno a corporação prestou uma homenagem Foi a continência, que é uma forma de respeito Todos os policiais militares estão se solidarizando com a família Sargento Caio entrou na Polícia Militar em 2011 Ele já trabalhou no Batalhão de Macaé A gente tem fotos do soldado Chorão, que é um cão Que numa das últimas operações foi adotado pela polícia E que era cuidado pelo sargento, pelo sargento Caio A gente tem também um vídeo muito emocionante Que mostra o carro, pelo sargento Caio Na companhia de Miracema Onde o sargento trabalhava Em um momento bem emocionante Esse cãozinho aparece Observando o carro, o carro Já do acidente, depois de ter sido recolhido Ele observa bastante E o cãozinho, o soldado Chorão, ele era cuidado E os policiais já cuidavam desse cão Eu acho que não Olha galera, esse cãozinho Impressiona essa cena Esse vídeo que a gente recebeu Da polícia militar Chama muita atenção Vamos aqui galera Prato pra levantar voo Aqui é um jogo de avião E vamos lá Vamos aqui O meio de aéreo Muitas alegrias ele viu com o sentimento do Caio e essa imagem eu acho que diz que é o carinho ao sentimento dos familiares que vivem. A gente não sabe o que pode ter acontecido, mas a gente não tem acontecido, mas a gente não tem acontecido com esse acidente fatal, acontecido, lamentável, ouvindo os nossos sentimentos à minha corporação e aos familiares, o sacanagem. A gente não tem acontecido de assunto, mas não era de secretiva, não. A gente vai voltar a falar de transporte, 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 de transporte. A gente não tem acontecido, mas a gente não tem acontecido, mas a gente não tem acontecido. A gente não tem acontecido, mas a gente não tem acontecido, mas a gente não tem acontecido, mas a gente não tem acontecido. Aqui, galera. Uma partida aqui. Continua Bom, hoje foi o ônibus da linha 209 Valparaíso Esse veículo estava descendo a ladeira da rua Doutor Tãozé Quando perdeu o controle E só parou quando bateu no muro Bom, as primeiras informações que nós temos É que esse ônibus perdeu o freio Mas o C-Transpetro nega Em nota, a Petroíta disse que o veículo perdeu o freio Porque havia excesso de freio Na pista E que isso, inclusive, foi evidenciado em algumas fotos Eu pedi essas fotos, mas eles não me retornaram ainda Agora, a Petroíta disse também nessa nota Que jamais colocaria um veículo sem freio em circulação E que esse ônibus do Doutor Tãozé ali Foi, inclusive, retirado sem necessidade de rebote Mas eu lembro que na quinta-feira passada Eu conversei com o motorista do ônibus Da linha 436 Independência de Alto da Serra E o motorista me confirmou Que perdeu o freio E que teve que jogar o veículo Na direção do Barranco Para conseguir parar E ali, seis pessoas ficaram feridas Depois desse pessoal de lado de Independência O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Inclusive pediu explicações à Petroíta Em 48 horas Para esclarecer essa situação Dos constantes acidentes com os veículos da empresa Bom, considerando que a gente tem aí o fim de semana Essas 48 horas devem vencer hoje Mas, em nota, o Tribunal de Justiça Disse que a última movimentação do processo Foi na última quinta-feira Quando fizeram Ainda não se pronunciou Para o Tribunal de Justiça Eu também entrei em contato Com a companhia petrovalitana de trânsito e transporte A CP Trans Mas aí a Prefeitura me respondeu Por meio da Procuradoria do município Que disse que Está protocolando no Tribunal de Justiça A nova petição Informando todos os problemas ocorrentes na manhã de hoje Pedindo urgência na decisão E reiterando O pedido de retirada da empresa petroíta De circulação das linhas do Alto da Serra Porém, em meio da serra Lembrando que a Prefeitura de Petrópolis Retirou as linhas do Alto da Serra Da aviação petroíta Justamente por causa dos constantes problemas Que a empresa apresenta E agora a Justiça devolveu as linhas Para a petroíta E logo depois que a petroíta sumiu Foi um problema atrás do outro Como a gente mostrou aqui No RJ1 e hoje Mais uma vez Um ano de justiça foi errado A gente também teve notícia De outros âmbitos que quebraram A gente ainda não conseguiu confirmar essa informação Mas a Prefeitura disse que está monitorando Voltamos aos portos Salutei a Isabel Muito bonito Muito bonito Muito bonito Eu vou tomar um pouquinho aqui Nesse vídeo Estou falando Então são muitos questionamentos Desculpeu Se você estiver Nesse vídeo Quem é responsável Por essa fiscalização Na última medida E o dado A população Para esse país Agora é uma coincidência Então sempre a criação Com uma empresa A gente tem que jogar o ar, esse na mão, pra parar o ar. A gente tem que jogar o ar, esse na mão, pra parar o ar. A gente tem que jogar o ar, esse na mão, pra parar o ar. A gente tem que jogar o ar, esse na mão, pra parar o ar. Vamos aqui galera, tô aqui no avião, ó, vou posicionar aqui, isso aqui. Aqui galera. Tchau. 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 Tchau.